Salve, amigos! Vamos lá, hein? Temos o Chelsea já aqui, nosso MC jogador, modo carreira jogador, né? E olha só, Champions League, tá? Pra quem não lembra, a gente conseguiu classificar aí em primeiro na fase de grupos, aqui, ó, com 16 pontos, e vamos pegar o Bayern de Munique. Temos um duelo muito difícil de cara. O Bayern de Munique, muito provavelmente, foi mal. Deve ter ficado em segunda aqui no grupo dele. Vamos procurar. Cadê você, Bayern de Munique? Aqui, ó, ficou com 10 pontos de um Real Madrid também no grupo, né? Mas mesmo assim, cara, embaçado pegar o Bayern de Munique, a gente levou azar aqui nesse chaveamento. E, bom, nada mais como um clássico contra o Chelsea, pra gente já entrar no clima, né? Já entrar no clima de jogão. Ó, o Chelsea vai com esse time aí, né? Quem lembra, no PSG, a gente enfrentou eles naquele jogo épico da Champions League, que rolou gol pra tudo cotelado. Esse Gelliardt, ou Gelliardt, e o Bucardt, né? Os dois aí que terminam com Arditt. Jogaram muito, tá? O Gelliardt, principalmente, fez gols. Enfim, é um time embaçadinho, tá? É um time embaçadinho. Vamos lá, vamos enfrentar eles. E, pra quem não acompanhou, o Dembélé chegou e agora temos esse trio de ataque Lucas, Haaland e Dembélé. Teve gente que comentou o seguinte, né? A dupla Luhallan, ou Luhallan... Eu vou ver melhor nos comentários, mas teve bastante gente dando ideia da dupla Lucas, Haaland. E agora a gente tem o trio, né? LHD, trio LHD. Pronto, vamos pro jogo. Deixa o like e se inscreva no canal. Vamos lá, hein? Começou a partida. Já podia tentar um ataquezinho aqui, ó. Já escapamos bem dele. Não, escapamos não. Olha o cara vindo marcando, mano. Olha o cara, os dois aqui, ó. Marcou bem demais. Vamos voltar essa bola aqui. Boa bola. Belleran. Vai vindo o time, Haaland. Soltou no Lucas o chute. Escantei pro Chelsea. Veio o Bucardt pra cima. Driblou. Vai levando. Tocou atrás. Alavai é bom de bola. O Geliart. Os times vão tocando a bola aí. Os times não, né? O Chelsea. Boa, Dembélé. Que chegada nervosa do Dembélé. Vamos tentar uma arrancada. Ele tenta um lançamento. Não foi ruim. O Lichetti acompanhou legal. Olha a pressão lá em cima, ó. Vai, vai, vai. Fecha. Nossa, que bolão no Plichetti. Que isso? Ó, o Chelsea chegando bem de novo. Que chance, Geliart. Chegou batendo. E já tem uma boa defesa do manhã, né? Salvando já o City. Os caras vêm ali pra uma jogadinha curta. Tocou atrás. Vão deixar bater. Explodiu no Haaland. Vai, vai, vai. Deu o bote. Mano, tem dois aí. Vai. Isso. Vamos tentar um contra-ataque. Já soltei no Haalandinho. Haalandinho fez uma finta de curva. Ali diferente. Dembélé. Soltou no Haaland. Ai, Haaland. Soltou. A bola chegou na gente. O chute. Gol. Baixar a bola um pouco eu preciso do Chelsea. Calma, Chelsea. Calma. O pai tá aqui. O pai tá aqui. Dá uma abaixada aí. Olha, mano. Que bola aí do Dembélé e depois o Haaland. Mano, o Haaland praticamente tabelou com o jogador do Chelsea. Depois serviu bem o camisa 10. A gente faz uma batida colocada tirando o goleiro. Boa. Já faz ali a finta. Escapa bonito. Vamos tentar o chute. Ai, mano. O zagueiro foi ligeiro, hein? Eu fingi que ia chutar. Deu um corte, mas ele não caiu nem um pouquinho. Para conseguir reverter esse placar. Boa bola. Escapamos bem do primeiro. Escapa bem aqui do segundo de novo. Ai, nem tanto, né? Nem tanto. Boa bola. Olha o Dembélé. Que bola para o Dembélé. Nem entendi o que o Dembélé tentou fazer, mano. Dominou e soltou uma taulada para trás. 1x0 o Chelsea estava até um pouquinho melhor, eu achei. Mas a gente foi objetivo aí no lance. Conseguimos marcar. E agora é tentar garantir aqui o segundo tempo. Opa. Deixamos aqui o 27 no chão. Vamos escapar desse cara aqui também. Agora solta no Haaland. Boa bola. Haaland devolveu. Theo. Boa jogada. A gente corta pelo... Opa. Pênalti. Tínhamos passado já, né? O amigo aí, mano, deixou o corpão. Fez a finta, ó. Não, não vai passar não. Então é pênalti. E o Haaland tem a chance, hein? Lá vai Haalandinho. Bateu. O gol do City. É. Haaland não perdoa, amigos. O Haaland soltou o pé e vai abraçar o Guardiola. Tocou mal, hein? Já saiu jogando aqui o City. Vamos ver o que vai rolar nesse contra-ataque. Dembélé. Boa bola, Dembélé. Ai, errei o drible. Mas deu certo. Deu certo. Haaland devolveu. Já soltei aqui no Beller. Aí o Beller não perdeu. Voltou pra gente. Muita marcação. Escapamos bem de fora. Dália procurando. Gol. Golaço. Gol. Fazia tempo. Fazia tempo que a gente não marcava um desse. Mano, que batida linda. A chapada, né? Um gol de chapada maravilhoso. Olha como a gente sai do zagueirão ali, olha. E chapa a bola. O goleiro tava um pouco adiantado e matou ele. Vamos ver, ó. O goleiro tava um pouquinho adiantado, mas foi muito no ângulo também, né? Vai saber. Acho que não dava. Mesmo que o goleiro estivesse um pouco mais atrás. Olha, pra galera que gosta de ver o replay, tá aí, ó. A gente fez a finta aqui no camisa 19 do Chelsea. Abriu um espação. Vamos chapar. Olha aí. Que chapada. Foi no ângulo, mano. Foi no ângulo. O goleiro não teve culpa não, tá? Foi muito bem batido, mano. Foi uma batida realmente muito diferenciada. Olha lá. A curva que a bola faz, ela vai forte, tá? Não foi só com curva, não. Ela foi forte no ângulo. Golaço. E o pai do Chelsea tá aqui, né? Porque a gente já destruiu o Chelsea quando jogava no PSG e vai destruindo agora com o City também. O James é um mole gigante agora. Era dele essa bola. Boa. Boa bola, hein? Pode ser que rola um contra-ataque. Vamos lá. Já saímos do camisa 24 na velocidade, na arrancada. Se manda o camisa 10. Pode rolar um hat-trick. Bateu. Gol. Hat-trick contra o Chelsea. 4 a 0. Mano, o que a gente tava perdendo de gol. Vídeo passado. Em uma partida agora sai todos eles, né? Vai. Gol atrás de gol. Gol atrás de gol. 4 a 0 hat-trick do homem. Final de partida. Confirmou 4 a 0 hat-trick. Mano, boa partida do City. E olha só, gente. O City não para, né? Ó. Manchester City quer Barella e Valverde para o meio campo. Que bizarro. Será que o time vai trazer esses jogadores? Seria interessante, né? São dois... O Barella jogava com a gente no Real Madrid. E o Valverde, quando eu cheguei, ele já não tava mais. Mas são jogadores muito bons. E vamos ver se confirmar essa notícia, essa contratação. Vai ser um duelo interessante que tem Vitinha, tem Gavi no meio campo, tem Belleran. E os caras querem reforçar ainda mais o meio campo. Interessante. E vamos lá. Últimas horas. Últimas horas aqui de transferências. Inclusive, ó. O Thiago Almada sai do Real Madrid e vai pra Inter. Ali por 92 milhões. Outras contratações acontecendo. E se tiver novidade aqui no City, eu falo pra vocês. É, rapaziada. Se liga. Faltam duas horas ainda e, ó. O Valverde chegou, tá? 116 milhões. Contratação gigantesca. O cara só tem 29 anos. É jovem ainda, tá? Tipo, vai render até os 35 ali, sem cair over, talvez. Mano, que contratação. E, bom. O Valverde está aqui, gente. Com 90 de overall, já usando a camisa do City. Resta saber se vai ser titular ou não, né? Olha o que o time tem aqui de meio campo central, tá? Começa aqui com o Verratti, já com 35 anos, 84 de over. Esse aqui vai embora. Cinco meses pro contrato acabar. Aí tem esse Herrera, 81. É ok, né? Perto dos outros jogadores. Aí vem o Valverde, que acabou de chegar. Tem o Diego Rosa, brasileiro, com 79. Tem o Gavi, com 88 e só 23 anos. Tem o Bellen, com 94 e 24 anos. Tem o Vitinha, com 89 e 27 anos. Mano, tem duas posições de meio campo centrais pra um, dois, três, quatro incríveis jogadores. Vamos ver o que vai rolar aqui. E, bom. Depois do Jornal da Transferência, a gente descansou duas semanas seguidas, o que é raro. E agora a gente tem dois jogos difíceis, né? O Arsenal fora de casa, em casa, na real. E depois o jogo contra o Bayern de Munique. Apesar do Arsenal não estar tão bem, né? Ele tá aqui, ó, na sexta posição. É o Arsenal, né, gente? É um time bom. Então vamos ver qual que vai ser esse jogo. E vamos ver agora. Valverde, estreia titular, mano. Meio campo ficou melhor, hein? Valverde, Belleran e o Rodrigo ali de volante. Sensacional. O melhor time que eu tive nesse modo carreira de contratações. Os caras contratam bem mesmo. Vamos ver, né? Ó, já tem uns passos aqui pra gente tentar uma arrancada. Pedala... Opa! Foi bem bem a ser. Ralandinho recupera. Belleran. Valverde. Cadê o Valverde aí? Ó o 29. Ó o Valverde. Dembélé. Já devolvi pra ele. Dembélé cabeceou. Estranho, né? Podia ter tocado pro Haaland também. Valverde rouba. Ai! O cara me trancou, mano. O Guinter botou o corpo na frente e não consegui passar. Ó o Isaac. Vai fazer o cruzamento. Que defesa. Patino, né? Sei lá. Que defesaça. Vai passar o Haaland. Já toquei pra ele. Haaland deu um tapa pra gente. Invadiu o Lucas. Vai bater cruzado. Gol! E aqui o futebol foi cruel, hein? Quem não faz, leva. Eles tiveram uma chance de ouro, mano. Perderam. Perderam. E aí Lucas e Haaland são fatais. Ó o Valverde aí, ó. Lucas. Dembélé. Haaland. Belleran. Valverde. Dembélé. Cruzou. Valverde. Olha o time jogando muito. Que isso. Isaac. Vai jogando bem, Isaac. Vai causando problema. Mas que boa, mano. Que tirada do nosso zagueiro. Tabelinha saiu. Lá vai ele. Lá vai o camisa 10. Lá vai o camisa 10. Bateu de novo. Gol! Golaço. Batida forte pra fazer. E o segundo. Vamos lá. Já deu uma puxeta aqui bonita. Sai ali do jogador do Arsenal. E, mano, a gente tá afim de fazer gol, hein? Já vai naquela velocidade, monstra. Pode fazer mais um. Cruzado de novo pra fora. A bola subiu um pouquinho. A bola subiu um pouquinho. Tabela rápida. Olha o Odegaard. Tem uma chance de ouro. Manhã. Que defesa, velho. Que defesa milagrosa. Os caras já vêm de novo, ó. Tem a chance. Tocou, chutou. No Rubem Dias. Certou a bola. Vai acabar o primeiro tempo, hein? Não vai dar pra fazer esse contra-ataque, eu acho. Que pena, mano. Zera mais um pra gente tentar. 2x0. O City jogando bem. O City jogando bem. A gente teve chance de fazer o 3 até o terceiro gol. E o Arsenal chegou bem algumas vezes também. Velho, Ren Lucas. Tô meio que sozinho, né? Aí tentei dar um jeito aqui. Já entregaram a bola. Bola lá atrás do Valverde. Tá jogando bem. Odri. Odri, Valverde. Dá pra soltar a bola. Ele tem opção. Abre no Dembélé. Dembélé faz o cruzamento. Que cruzamento. Tira ali. O zagueirão. Vambora. Bellingham. Vai passar. Boa jogada do Bellingham. O chute. Não. Como é que subiu de novo, cara? Eu chutei como eu chutei nas outras vezes, velho. De novo a bola subiu um pouquinho. Olha isso. Boa jogada. Opa, deixamos no chão primeiro. Consigo escapar. Vai, não pode perder agora. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Gol. Pra chegar grandão contra o Bahia de Munique. Dois head-tricks seguidos. Uma arrancada linda, mano. A gente deixou o Benasser, eu acho, no chão ali. E aí eu fiquei com medo, mano. Não vou isolar essa bola de novo. Vamos bater devagarinho. Mais uma pedalada, mais um drible-linda. A gente tá demais, cara. Vai levando. Escapou bem. Ele tá demais. Pra fazer um golaço. Ai, perdi o time. Perdi o time, mano. Acabou-se. 3 a 0. 4 a 0 contra o Chelsea. 3 a 0 contra o Arsenal. E é aquilo que eu falei pra vocês. A gente vai chegar grandão no jogo aí contra o Bahia de Munique pelas oitavas da Champions. Bom, rapaziada, é o que eu falei pra vocês, né? Vamos chegar grandão agora no jogo da Champions. Mas tem uma curiosidade a respeito dessa Champions. A gente não tá nem perto da artilharia. A gente foi o artilheiro das duas últimas edições. Inclusive, na última, a gente marcou, se eu não me engano, mais de 30 gols. Foi um absurdo. Só que, olha só, a gente tá em 13º com 4 gols. Será que a gente consegue reverter a situação? A gente vem de dois head-tricks seguidos. E a gente vai pegar o Bayern de Munique. O primeiro jogo vai ser na Alemanha. Ó, o time tá aí descansadinho até Dembélé e o Haaland um pouco cansado. O time deles é interessante. Tem o Jota, tem o David na frente. Tem o Musiala, que é bom jogador, Gonçalves. Tem o Vidovich no meio campo. E o outro jogador que eu não conheço, Alonso. Tá na esquerda. Delic, Butchman, Winter e Rodrigues. Esse é o time do Bahia de Munique que vai enfrentar o City na sua casa. Bora, bora, bora. Jogo de Champions é jogo grande. A gente já vai com tudo pra cima. Por cima, tentei surpreender. Era pra ter feito arroz e feijão, né, gente? Não, mano. Três minutos de jogo. Começar com a zero seria lindo. Ó, o Diogo invadiu a área. Tocou. Tomou e salva. Boa. Vamos tentar puxar o contra-ataque. Já domina meio estranho, mas bota a bola na frente. Tem um jogador aqui que vai tentar chegar. Escapamos. Vai fechar outro aqui. Fez a finta. Não. Delete, né? Foi bem demais, né? Tava com setinha. Aqueles caras que jogam melhor que o normal. Que bola. Que bola. Quem é? Que vai? Manhã. Salvou. Que isso? Já soltei no Haaland. Mano, que bola foi essa? Vamos lá. Vamos tentar de novo. Escapamos bem do primeiro. Vou ter que tirar com a esquerda. Bateu cruzado na trave. Que jogo, mano. Dembélé driblou. Dembélé. Olha o gol. Gol. Ele é decisivo. Eu falei. Perdemos o gol, mas a gente broca também. Mano, a jogada do Dembélé foi linda, tá? Ele driblou muito bem ali, ó. Ele deu um tapinho, ó. Como ele dribla bem e depois ele serve o Lucas de um jeito que foi da seguinte forma. Mas faz e me abraça. Olha só. Davi. Bellingham. Chegou bem. Boa, Bellingham. Mano, olha quantos jogadores do Bahia de Munique fazendo uma pressão ali em cima. Mano, tinha cinco jogadores. Se a gente encaixasse o contra-ataque, era um adeus. Eles já voltaram, ó. Meio campo já. Voltou. Ó, Gonzales. Tentou um passe. Não deu. Soltou no Dembélé. A gente já vai. Faz um domínio diferente. Toca de novo o Dembélé. Ele joga atrás. Valverde. Dembélé. Vai passar o James. Bolão para o James. James. Chutou para fora. Primeira vez que eu vejo o James arriscando alguma coisa. O goleirão quase entregou a paçoca, hein. Dembélé. Bola vem para a gente. Delete não deixou. Valverde. Vai, Valverde. Cruzou. Dembélé. Gol. Dembélé marca. Uma assistência e um gol agora. E uma coisa eu tenho que falar, gente. Com a chegada de Dembélé, o time melhorou muito. E com o Valverde também. A gente está dominante nas partidas como eu sempre quis. A gente vinha ganhando jogos, sim. Mas, mano, às vezes passando perrengue na zaga. Time sofrendo pressão o tempo todo. Aí depois que o Dembélé chegou, o time melhorou. E agora com o Valverde, pelo menos nas partidas do vídeo de hoje, a gente está muito melhor. O time em si está melhor. Está o bairro de Munique. Vociala. Perigoso, hein. Vai na finta. Amanhã pegou. Escanteio. Será que corta aí? Dembélé cortou. Valverde tira para trás. Quem vem? Quem vem? Quem vem? Chute para fora. Bateu mal. Bélian tocou bem. Lucas já domina. Solta aqui no Haalandinha. Vem o time. Boa jogada. Vamos para cima. Escapamos bem. Cruzamento para o Haaland fazer. Gol. E o trio brilha. Gol de Lucas, Dembélé e Haaland. Jogadaça, né? Boa bola. Acho que foi o James que serviu a gente. E aí, ó. Dá um tapinha. Sai da falta. E cruza na medida para o Haaland marcar. Escapamos bem. Bolão para o Haaland. Para ele fuzilar de novo, vem o Haaland. Cruzou para o Dembélé. Tirou o Alonso. Ai, que chance, mano. Pensei que o Haaland ia fuzilar. A gente quase rouba a bola. Com o Sanézinho. Tocou bonito. Muciala. Enfeita ali. Aí, mano. Enfeitou demais. Acabou. 3x0. City vence, vence, vem. Mano, que vantagem incrível. Próximo jogo, né? Esse episódio foi incrível. Só vitórias boas. Paz, vamos terminar por aqui. Dá vídeozão incrível. E o nosso time está muito forte, né? O nosso time está muito bom mesmo. O trio de ataque está ótimo. O Valverde chegou. Melhorou ainda mais. Já deixa o likezão para dar aquela força se você não fez ainda, beleza? Porque promete esse City aqui. Tamo junto e até mais.